Melhor forma de começar uma sexta-feira é uma lá-minuta bem pegada ali no Beverly Hills. Lá no passado, no 20 de setembro, a Lisbeth inventou de fazer um churrasco improvisado no forno pra não perder a tradição gaúcha. O churrasco ficou alguns dias na geladeira e eu dei uma reaproveitada nele nessa sexta-feira de noite. Cortei as costelas bem fininhas, tipo um fiambre, dei uma fritada na chapa. Depois um ovinho estalado ali e foi tudo para dentro de um pão. Tudo não, né? Porque eu não comi tudo isso. Esse dia a gente foi gravar o Guia no Nova Bressa. Tem um churrasco cebolado lá. E o Gabriel inventou de dar uma de herói e pediu um churrasco california que ia figo em calda. Eu acho que ele ficou meio arrependido se ele não falou. Devia tá bom, mas pra almoçar é muito estranho um churrasco cheio de figo em calda. A Luna zoou muito, ficou batendo na mesa a gravação inteirinha. E de noite foi a despedida do Gabriel na Pinacoteca. Ele tava indo de volta pra Santa Maria. A gente deu uma passadinha lá com a Luna mesmo. Ela curtiu uma baladinha na noite de sábado na Cidade Baixa. Ela não curtiu muito, na real. Ela ficou com muito sono. Nesse dia eu tava afim de fazer uma pizza bem fininha. Aí eu fiz uma massa e recheiei com o que tinha em casa. Eu não tinha todos os ingredientes pra fazer uma pizza calabresa, né? Mas tinha um pouquinho de parmesão, tinha um queijo polonial e tinha uma linguiça da colônia que eu cortei bem fininha pra dar um saborzinho de porco. Aí os manjericão da horta também que não tinham crescido muito bem, mas eu botei pra dar um gostinho. Ficou uma pizza bem fininha, bem levinha, bem gostosa de comer. E mais um dia fazendo sopa, fiz um caldo de batata. E aí rolou um brócolis e aquela velha linguiçinha ali que não terminou nunca. Foi junto também, picadinha. E vocês devem estar se perguntando por que o vídeo tá acabando tão cedo e por que essa sopa. A verdade é que eu achei aquela carne que eu reaproveitei lá do churrasco tava meio ruim e eu passei alguns dias mal na barriga. Então não deu pra gravar muita coisa não. Foi uma semana meio caótica. Mas a sopinha tava muito boa.